Fala líder, seja bem-vindo, dando sequência nesses vídeos sobre as aulas que eu ministrei de coaching aqui na faculdade em Londrina. No último vídeo eu encerrei dizendo que eu ia falar hoje sobre os comportamentos da fala passiva, agressiva e assertiva. É isso mesmo, são comportamentos que evidenciam que a pessoa tem uma dessas maneiras de se comunicar. Até o final do vídeo de hoje eu vou revelar pra você a forma agressiva, os comportamentos que tem uma pessoa que tem a comunicação agressiva. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, você conhece pessoa que no seu ponto de vista você acredita que a forma que ela fala é agressiva? Você conhece pessoas assim? E outra pergunta, você acredita que ela faz isso intencionalmente? Você acredita que ela faz isso de propósito? Que é porque ela tem uma birra com você ou porque ela quer realmente ser agressiva com você? A resposta disso tudo você vai ter lá no final dessa sequência de vídeos sobre comportamentos da comunicação assertiva. Então é importante que você assista até o final desses vídeos, tudo bem? Então vamos falar hoje sobre o comportamento, a fala e o comportamento da pessoa agressiva. As palavras que a pessoa agressiva usa geralmente são palavras ou frases assim Você faria melhor se, você deve estar brincando, se você não fizer, você não sabe, você não deveria. Essas são as palavras que ela vai usando. E o que ela faz isso? Ela faz isso com um olhar fixo em você, a voz é alta, a fala é fluida, é rápida, Os gestos são de ameaça e a postura é intimidatória. Isso fica mais ou menos assim. Você está de brincadeira comigo? Você deveria fazer isso com muito mais rapidez? Pô, você é burro! Você não sabe fazer isso? Você está aí de brincadeira comigo! Toma um susto aí? Geralmente acontece assim. São pessoas que são descontroladas. Talvez ela não grite tanto, mas ela faz uma postura assim. Você está de brincadeira. Você não sabe fazer isso? Eu já te expliquei isso mais de 10 vezes. O que você está fazendo aqui na equipe que você não aprendeu isso até agora? É sério isso mesmo? Eu estou falando sobre esse assunto novamente com você? Você conhece pessoas assim? Se você conhece pessoas assim e vive com pessoas assim, chances são que você hoje está vivendo uma dor. Talvez, se você vive com pessoas assim e você vive na segunda posição perceptiva, se você vive eu no ponto de vista do outro, talvez nesse exato momento você não saiba o que fazer para mudar esse cenário. Pessoas, imagina que bomba relógio. Se a pessoa agressiva tem a fala e o comportamento agressivo, vive no eu no ponto de vista. Eu no meu ponto de vista. Se ela vive na primeira posição perceptiva e tem a fala e o comportamento agressivo. Olha que bomba relógio que é isso. Chances são que se tem um líder, ele não é líder, que tem essas duas características. Eu no meu ponto de vista e tem a fala e o comportamento agressivo, ele não é um líder. Ele é um ditador na empresa. Ele deve ser aquela pessoa que quando vem passando pelo corredor, as pessoas sentem um frio na barriga. Você conhece pessoas assim? Se você está vivendo isso, sente um frio na barriga, uma dor aqui na entrada do estômago e cada vez que você vai falar, você chega até a dar branco, chances são que você deve estar passando mal. Olha que bomba relógio que é isso. Primeira posição perceptiva com a fala agressiva. Júnior, beleza. Você me falou disso tudo e agora? Eu sou essa pessoa. Se você é esse tipo de pessoa e você identificou isso agora, eu peço para você pegar o seu material de anotação e escrever que comportamentos você precisa mudar então. Nós vamos começar nessa sequência. Então pega o seu material aí e divida ele em três colunas. Primeira coluna, o que eu vou mudar e melhorar? O que eu preciso mudar? A segunda coluna é o que eu vou manter dos meus comportamentos? E a terceira coluna, você vai colocar o que eu vou eliminar uma vez por todas. Começa a fazer isso agora, o que você precisa mudar. Ô Júnior, mas eu preciso eliminar esse portal, mano. Eu sei que você precisa eliminar algumas coisas, mas começa a colocar aí o que você precisa mudar. E você também deve ter uma voz sabotadora dizendo exatamente agora assim, Júnior, você não conhece a empresa que eu trabalho. As pessoas não funcionam, elas não sabem o que fazer, elas ficam me perguntando o tempo inteiro, e se eu não for autoritário desse jeito, se eu não for um pouco agressivo, incisivo, elas não me entregam no prazo. Isso é só uma voz sabotadora, isso é só uma história que você está se contando. Então começa pela primeira coluna, o que eu devo mudar nos meus comportamentos. Feito isso, lembra de deixar o seu curtir aqui nesse vídeo, se ele for importante, e se ele for realmente relevante, e você está me acompanhando até aqui, construa uma sequência nesses vídeos de aprendizados, mudanças, que vão te conduzir a ser um líder 360 mais eficiente ainda, e você pode mandar no meu e-mail que está na descrição desse vídeo. Amanhã eu vou falar sobre a fala e o comportamento da pessoa passiva. Como é que será que deve ser? Será que ela expõe as ideias? Até amanhã!